ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Corpus Christi, movimentação intensa nas saídas da cidade. Na rodoviária, 20 mil pessoas devem deixar a capital com destino ao interior. Na barreira e na ponte Rio Negro, fluxo intenso de veículos. E antes do lazer, foi preciso ter paciência com o trânsito. Em São Gabriel da Cachoeira, continuam as buscas da menina de 4 anos, que desapareceu durante uma viagem de canoa na última sexta-feira. Em uma semana, mais 400 casos de Zika vírus são confirmados na capital. Número chega a 1.300. E ainda, em esperança, Sandro Viana treina forte em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos. O Jornal em Tempo desta quinta já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Nesta edição de feriado de Corpus Christi, nós começamos com a movimentação nas saídas da cidade. Cerca de 40 mil veículos devem deixar a capital para a região metropolitana e interior. Na rodoviária, o fluxo também foi intenso. Presidente Figueiredo foi o local mais procurado na rodoviária de Manaus. É que neste fim de semana tem a festa na cidade. Sempre nós vamos, mas com o feriado e a festa do Corpus Christi, a gente vai aproveitar o evento. Mais de 20 mil pessoas devem deixar a capital com destino às cidades do interior. Por isso, as fiscalizações foram intensificadas. As fiscalizações foram reforçadas na rodoviária Ponte Rio Negro e Barreira BR-174. Teremos servidores também na rodoviária de Figueiredo, por conta da festa do Cupuaçu, Manacapuru e no Careiro. Fiscalizações volantes ao longo da M-010, em parceria com o Batalhão de Trânsito, Detran, e nas rodovias federais com a Polícia Rodoviária Federal. Teve gente que preferiu ir de táxi, e os taxistas aproveitaram para faturar um pouquinho mais. Quem deixou a cidade pela barreira de Manaus e pela Ponte Rio Negro, enfrentou dificuldades por causa do trânsito. Aqui na Ponte Rio Negro e na barreira da M-010 com a BR-174, pelo menos 15 mil veículos deixaram a capital neste primeiro dia de feriado. E para garantir a segurança, a Polícia Militar está realizando uma operação que fechou todas as saídas da cidade. A essência dessa operação é aumentar a sensação efetiva de segurança nas saídas, com barreiras policiais, e principalmente reduzir a incidência de acidentes de trânsito com vítimas rezonadas ou, que sabe, vítimas fatais. A recomendação é que os motoristas dirigam com atenção e cumpram as leis de trânsito. E o melhor, aproveitem o feriado. Você viu aí que amanhã começa a festa do cupuaçu em Presidente Figueiredo, mas por lá, um fator preocupa os agricultores. A queda na produção do fruto. Segundo ele, a estiagem prejudicou a produção, que caiu 100% em relação ao ano passado. Não sei como esses cupuaçu aguentaram, né? Na verdade, foi muito triste. O verão rachou tudo, a maioria rachou. Aqui existem diversas variedades de cupuaçu. No ano passado, seu urniz chegou a colher, nesta mesma área, cerca de 2 mil quilos de polpa. Este ano, com a forte estiagem que atingiu a região, os frutos que ainda existem no pé, de acordo com ele, podem chegar até 900 quilos de polpa. Este outro agricultor colhe todo o fruto com a família. A extração da polpa é artesanal. Daqui, ele vende nos comércios que produzem derivados de cupuaçu, além de feiras e mercados de Presidente Figueiredo. Todos os dias a gente tira, na média, mais de 10 quilos da queda que houve, mas foi tirado muito mais ainda, alcançado um número maior. Esta feirante conta que, mesmo com a baixa da produção, o valor da polpa do cupuaçu também acompanhou a queda. Na época, veio mais caro, entendeu? Na época, a gente dividia de 10, hoje eu vendo de 8. Segundo o secretário de produção do município, com a queda da produção no período da estiagem, produtores sentiram no bolso. Pé de cupuaçu que a gente via com 12, 20, em vez de até 30 frutos, durante o período de estiagem, que é o período de frutificação do cupuaçu, nós percebíamos 3, 4 frutas nessas plantas. Então, foi uma grande perca. Como a produção do cupuaçu ainda está baixa, produtores não estão exportando para Manaus como de costume. O jeito que tem é vender o que ainda resta em Figueiredo mesmo. Duas missas, na manhã de hoje, na Catedral Metropolitana de Manaus, celebraram uma das datas mais importantes para os católicos, o Corpus Christi. Arnilson trouxe a esposa e os dois filhos para celebrar a data. Transmitir a fé, se puder transmitir a fé, é o mais importante para os filhos, para a nossa prole. Corpus Christi significa corpo de Cristo e é uma festa religiosa da Igreja Católica que celebra o Ministério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A Eucaristia é o centro da nossa fé, porque nela nós encontramos o mistério principal da nossa fé, que é o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Dona Zeneide acredita que hoje é dia para renovar a fé. Cada dia nós temos que renascer e isso, para mim, é o renascimento. Mais de mil pessoas participaram da celebração nas duas missas na manhã de hoje, na Catedral Metropolitana de Manaus. E agora à tarde, as celebrações do Corpus Christi continuaram aqui na capital. Quem tem os detalhes é o repórter Fred Rocha. Por volta das três horas da tarde, a concentração de fiéis católicos era intensa aqui na Praça do Congresso. O altar foi improvisado aqui na escadaria do Instituto de Educação do Amazonas. Neste momento, está sendo presidida uma missa pelo acerbispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. A festa de Corpus Christi é uma das mais importantes para a Igreja Católica. Corpus Christi significa corpo de Cristo e representa o mistério da Eucaristia. A festa é realizada 60 dias depois do domingo de Páscoa e também em alusão à quinta-feira santa, em que Jesus Cristo instituiu o sacramento eucarístico. Eucaristia significa reconhecimento, ações de graça e também celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O tema da festa deste ano é Eucaristia, fonte de misericórdia. Nosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificar em nossa oferenda, ó Senhor. Daqui a pouco, em mais um ato de fé, os fiéis católicos vão sair aqui da Praça do Congresso, da Rua Ramos Ferreira, em direção às principais avenidas aqui do centro da capital, em uma procissão. Eles vão passar pela Avenida Getúlio Vargas, Avenida Tarumã, até a Rua Jônatas Pedrosa, na Praça 14, no centro aqui da capital. Lá vão realizar uma adoração solene e também a bênção ao Santíssimo Sacramento do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. A Polícia Militar também está dando apoio neste evento católico, assim como 25 agentes do Manaus Trans, que vão orientar o trânsito durante toda a procissão. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Para melhorar a convivência e a vida a dois, a nova Igreja Batista, na Zona Norte de Manaus, realiza a 12ª edição da Oficina do Casamento, que deve reunir mais de 2 mil pessoas hoje e sábado. Casados, noivos e até mesmo namorados participam do evento. Aqui, a ideia é discutir a vida a dois. Se a gente for fazer a comparação com o nosso carro, o carro precisa de revisão e o carro, quando está quebrado, esculhambado, ele vai para a oficina, não é verdade? Então a oficina do casamento é isso. Se o seu casamento está bacana, está legal, mas ele precisa de uma revisão, você vem para cá. Esse casal já participou de sete oficinas e fala da importância de investir e cuidar todos os dias do casamento. Às vezes a gente passa por dificuldades no casamento, mas qualquer situação com certeza é reversível, a gente consegue restabelecer, ter um casamento abençoado, ter um casamento bem sucedido. Ele explica a diferença do cérebro do homem e da mulher e é muito fantástico, parece que ele colocou uma câmera lá em casa e viu que nós somos completamente diferentes, então é bem legal. Em 2015, sete mil pessoas estiveram presentes assistindo as palestras da oficina de casamento. Devido ao grande sucesso do ano passado, este ano as palestras serão realizadas em dois dias, na quinta-feira e também no próximo sábado, dia 28. Segundo os organizadores, a oficina do casamento tem sido uma aliada dos relacionamentos problemáticos. Quem vem pela primeira vez, aprova o aprendizado. É o que a gente busca no momento, adquirir conhecimentos, para futuramente nós termos um relacionamento melhor, como eu creio que outras pessoas que estão aqui também estão buscando o mesmo objetivo. O que nós fazemos aqui nessa oficina do casamento, nós passamos aquelas informações básicas do que é o casamento, das diferenças entre homens e mulheres, por que o homem age da forma que ele age, por que a mulher age como ela age. Nós passamos informações sobre o poder da comunicação e como comunicar, que isso é um dos grandes problemas do casamento. Para quem perdeu o primeiro dia, ainda dá tempo de se inscrever para as palestras de sábado. É só chegar na sede da Nova Igreja Batista, na Avenida Torquato Tapajós. A inscrição custa R$ 35,00. Em instantes, casos confirmados de Zika vírus aqui na capital sobem para R$ 1.300,00. E ainda, Sandro Viana corre contra o tempo para buscar vaga nos Jogos Olímpicos. Os detalhes daqui a pouco.